Eu tive uma trajetória na área de educação, contando um pouco para vocês. Eu trabalhei por seis anos no Instituto Unibanco, antes eu tinha trabalhado na Secretaria do Estado de São Paulo em Políticas Sociais, em Desenvolvimento Social. E voltar para a GVI, para o MPGPP, está ligado um pouco com querer fazer uma transição de carreira. Então, eu resolvi entrar no MPGPP, já pensando também no Double Degree. Eu sabia que a GVI oferece essa oportunidade. Na época, eu oferecia com o Columbia e com a Bocconi. Então, também foi, intencionalmente, pensando em aplicar para o Double Degree e vir aqui para a Bocconi. Eu tinha muita vontade de ter uma experiência profissional na Europa e eu sabia que, para isso, é muito importante quando você já tem uma porta de entrada. E estudar aqui é uma porta de entrada para iniciar uma carreira. Eu passei no processo seletivo da OCDE, então, comecei a trabalhar lá em dezembro, na unidade em Paris, que fica, e eles me ajudaram no visto. Está sendo uma experiência muito incrível. A OCDE é muito focada em fazer relatórios, relatórios internacionais, nível global. É muito legal, é uma área muito de pesquisa, de produção de relatórios. Tem uma pegada muito quantitativa também, qualiquante, mas tem, digamos, uma pegada muito quante, de fazer, produzir indicadores, questionários, surveys, e aplicar nesses níveis, internacional, global. Realmente é muito enriquecedor. Foi uma mudança de vida pessoal, profissional, enfim, muito grande, e que valeu muito a pena. Eu estou agora finalizando aqui o processo de fazer a tese, e pensar planos futuros dentro, pelo menos no médio prazo, aqui na Europa.